Vou guardar as minhas energias Qualquer situação vai ser motivo Pra se tornar de vez definitivo Seu amor e o medo Não quero nem saber se é um abisso Só quero me entregar ao compromisso Se te fazer feliz Você sabe de qual minha proposta Eu sei fazer de tudo o que mais gosta Eu sou seu ponto fraco, vem comigo E o jeito de amar é você Só sei fazer amor com você Me obrigo a não querer Ficar sem teu prazer E sem ter você Meu ponto de partida é você Meu vício, meu desejo é você Não peça que eu te esqueça Pois dos pés da cabeça Em mim só dá você Não peça que eu te esqueça Pois dos pés da cabeça Em mim só dá você Não peça que eu te esqueça O que não aguenta arrebento O que bambem é barbante Quem tem limite é município Hoje eu tô igual deles ou é, gente É sem controle A diferença é uma arma que mata a gente Afasta os olhos e espia o beijo de dois amantes A diferença é uma arma que mata a gente Mas se existe ainda a possibilidade De você me amar De misturar nossos cabelos um abraço E recomeçar Eu quero ter aquele amor dos velhos tempos A qualquer hora Se não eu digo adeus Nesse instante Vou embora A diferença está separando a gente Matando aos poucos Quem se ama loucamente Mas nosso amor ainda tem forças pra lutar Contra essas coisas que só vem pra machucar A diferença no olhar de uma pessoa Faz tanto estrago Mas o coração perdoa Estou pedindo pra você me perdoar Também perdoa A diferença em seu olhar A diferença está separando a gente Matando aos poucos Quem se ama loucamente Mas nosso amor ainda tem forças pra lutar Contra essas coisas que só vem pra machucar A diferença no olhar de uma pessoa Faz tanto estrago Mas o coração perdoa Estou pedindo pra você me perdoar Também perdoa Também perdoa A diferença em seu olhar É paixão demais Eu já sofri, já chorei, revirei minha vida Tentei achar Tentei achar a saída Tirar do peito a paixão Eu já andei pelas noites Em busca de abrigo Em burros de ódio Já brilho Já briguei comigo Já amagurei Meu coração Meu coração Perido por dentro Perido por dentro Me machuquei Amei demais O que eu senti O que eu senti por você Foi amor Foi de cura Foi um pouco de tudo Foi a doce loucura Foi desejo maior Que eu já suportei O que eu sofri sem você Foi horrível saudade Foi paixão violeta Infelicidade Foi a barra pesada Que não segurei Que não segurei Foi a barra pesada Foi o que eu senti por você Foi a barra pesada A barra pesada Fui é o que eu saí Obrigado.